Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, deixem aqui o seu like e que compartilhem os conteúdos com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e incentive o meu canal. Hoje eu vou apresentar uma forma mais interessante da linha Vezan, a linha XC, Vereste XC, que é uma das rodas mais tradicionais da Vezan e uma das mais usadas também. Então para quem não conhece a Vezan, a empresa Vezan é uma empresa nacional, que é focada em rodas de bicicleta, rolamentos, até chegou a fazer quadro no tempo passado, mas agora ela tem seu foco principal em rodas de bicicleta. Essa daqui que eu tenho na minha mão é uma das rodas mais usadas em competições, usadas no cross country, usadas no dia a dia para quem gosta de uma roda versátil e funcional. Essa é a linha XC, que é uma das rodas, o show de bola da empresa, e ela possui algumas diferenças, vamos dizer assim, desculpa até o engasgo aqui. É uma das rodas que possui várias versões subjacentes, então você tem essa daqui que é a versão normal, você tem a versão com os eixos passantes, que é a XC-LI, que é a versão de eixo de 12 e de 15 milímetros, você tem a versão tubeless da própria empresa, que é uma roda já pronta para o sistema tubeless, você já possui a versão CSS, que possui um freehub aprimorado comparado à linha XC e comparado com outras versões da série, a linha VESAN para a linha CANONDAI ou LEFT, para bikes padrão ou LEFT, nesse caso especificamente, e também algumas peculiaridades do produto de cada versão. Então, nesse caso aqui do vídeo, ela é uma roda, a versão XC padrão, de eixo de blocagem de 9 milímetros. Para quem quiser, por exemplo, Pô, Max, eu já tenho a roda padrão, posso colocar eixo passante nessa roda? Pode, desde que o seu cubo seja a versão V17. Tem muito usuário que está investindo na roda e não se atenta à versão do cubo, e a versão é enfática em relação a isso. Ou seja, cubos a partir da versão V17, que é este caso aqui deste vídeo, vão possuir o suporte para upgrade para eixo passante. Então, você vai poder transformar a sua roda de 9 milímetros em uma roda de 15. Assim, vice-versa. Claro que, na versão padrão, os eixos, os upgrades, são vendidos separadamente. Então, tem que ser muito bem analisado para não fazer o investimento incorreto. O Freehub original é padrão Shimano, que suporta de 8 a 11 velocidades. Para os usuários da linha X-RAM, que utilizam padrão XD, o Freehub XD é vendido separadamente, pela própria fabricante, ou, opcionalmente, o consumidor pode selecionar a roda na hora da compra com o Freehub padrão XD. Isso solicitando comigo. Então, o feito é pedido na VZAM, com o padrão XD, já para você poder utilizar o seu grupo de preferência. O novo sistema de raio, sistema aerodinâmico, raio chato, como nós conhecemos. E é uma roda que tem um novo adesivo, então, para quem está visualizando aqui. E aí, entra um parâmetro também adicional, que eu quase me esqueço, e não posso me esquecer, que tem muitos usuários fazendo isso. E é uma coisa que é um alerta. Essa versão de roda, ela não é projetada para tubeless. Então, ela é uma roda de parede dupla, vai suportar pneu de 1.5 polegada, que equivale, em colon cálculos, uns 700 por 35, no caso, pneus menores de 2, de largura menor, até 2.2. Então, 2.25 ele vai aceitar. Acima disso, esta roda não suporta. Quando eu falo do tubeless, é porque a sua parede de aro não foi projetada para a utilização de pneu com esse sistema de conversão. Ou seja, a Vezan não vai dar garantia caso o produto apresente defeito dentro da sua garantia de 6 meses, que é de todas as rodas da Vezan. Então, isso é mais um alerta, em cima deste produto, porque a Vezan possui a sua própria roda, na versão XC, própria para tubeless, porque a roda tem um aro reforçado e possui a fita pronta para a conversão. Outro item interessante é a questão do peso, que muitos usuários me perguntaram e eu acabei de fazer o peso na balança. Então, a roda, com a blocagem inclusa, o par, ela vai pesar 1,950 kg, a ferido em balança. Outro item também importante, assim como dito na pesão futura, e assim como em todas as outras rodas da Vezan, os rolamentos são recomendados às manutenções a cada 1.500 km ou em situações de extrema umidade. Exemplo, trilhas chuvosas ou muita lama. Então, vai ser recomendado fazer sempre a checagem dos rolamentos para que não se tenha desgastes prematuros. Os rolamentos podem ser comprados no próprio site da Vezan ou em revendedores autorizados, eu, por exemplo, ou os demais colegas que oferecem o produto, ou em casas de rolamento com a numeração correta, para que você não faça o investimento errado no rolamento da sua roda. Dúvidas ou maiores informações, eu fico à disposição para vocês. Esta roda do vídeo se encontra em caráter de reserva, então já está reservada a um consumidor, para o meu aqui. Mas caso você tiver interesse em aro 26, aro 27,5 ou 29, eu posso executar o pedido à Vezan e envio a todo o Brasil. MaxBikeSP, a sua bike shop na internet.